A última pesquisa do IBGE sobre empreendedorismo mostra 4 milhões e 68 mil empresas ativas no Brasil. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso tema de hoje é o empreendedorismo. E para falar sobre esse importante fenômeno, nós trouxemos alguns números para compartilhar com você, telespectador, de uma pesquisa recente, recém-publicada pelo IBGE, com dados de 2019. O que nos traz essa pesquisa? Que havia em 2019 4,68 milhões de empresas ativas no país que geravam 33 milhões de empregos assalariados. E com isso, eles tinham uma renda média de 2,5 mil reais, algo em torno de dois salários mínimos por mês. Agora, qual é o maior desafio justamente dessas empresas? É a questão da sobrevivência. Então, das empresas que foram abertas, por exemplo, em 2009, um pouco mais de 10 anos atrás, apenas 22,9% delas sobreviveu. O que demonstra que existe ainda muito trabalho a ser feito nesse sentido. Onde está a maior taxa de sobrevivência? Em Santa Catarina e a menor taxa de sobrevivência no UAPA. Ou seja, o ambiente externo é relevante também para a sobrevivência da empresa. Agora, isso tudo aconteceu antes da pandemia. Ou seja, esses dados são pré-pandemia de 2019. E aí ficaria a pergunta, como é que ficou a situação em 2020? Ora, em 2020 nós tivemos a criação de 3,3 milhões de empresas, sendo que 1 milhão dessas empresas criadas fechou. Ou seja, tivemos um saldo líquido de 2,3 milhões de empresas criadas em 2020. E em 2021, nós tivemos um recorde absoluto em toda a série histórica desde 2011, com a criação de 1,4 milhão de empresas em apenas um quadrimestre, entre maio e agosto, sendo que no mesmo período, em torno de 400 mil empresas fecharam suas portas, gerando um saldo líquido de 1 milhão de empresas em apenas quatro meses. Essas eram as informações que nós queríamos fazer para você, telespectador. E continue conosco. E tenha um ótimo dia.